Olá gente, tudo bem? Tudo em óleo? Vou trazer também, vou trazer agora, melhor dizendo, uma notícia sobre fraude de concurso. Uma notícia que entristece um pouco a gente e o que está sendo feito nesse aspecto e num setor só. Fica até o final para você conhecer melhor o termo, para você, enfim, conhecendo, obviamente não cair nisso também, essa é a ideia do nosso canal, tá bom? Fica até o final, eu sou o Daniel, Daniel Pereira Coach, trabalho com preparação de alunos para concurso público, o ABN, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vê todo o meu portfólio, tem material, tem uma série de coisas aqui embaixo. Ó, dê like e comente, se é de lei, se é de lei, me propague nas suas redes sociais, inscreva-se aí, ah, se quiser colaborar aí alguma coisa, tem um botãozinho aqui embaixo do Valeu também, fique absolutamente à vontade. Vamos agora lá, direto ao ponto, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma edição do vídeo, como se fosse uma live, seja o que Deus quiser. Gente, olha que notícia interessante que deu aqui, polícia, polícia faz operação para apurar fraude em concursos públicos com suposta participação de servidores municipais aqui no meu querido Paraná. Vamos lá para a notícia, está no G1 aqui também, se eu lembrar vou deixar o link para você, vamos ler e reagir a notícia. Polícia afirma que empresas, que empresas vendiam pacote ilícito a prefeituras que favoreciam participantes de concursos, contratos firmados com órgãos públicos do Paraná ultrapassaram 22 milhões de reais. Opa, vamos ver se a gente consegue entender. A empresa, segundo, né, aqui, vamos desdobrar a notícia já, vendia um pacote fechado para a prefeitura, com a coisa já mais ou menos esquematizada para que aquela prefeitura pudesse favorecer, acredito eu, esta ou aquela pessoa. Vamos lá? Ó, a Divisão Estadual de Combate à Corrupção, que é o DECOR, da Polícia Civil do Paraná, cumpriu nesta quinta-feira, agora dia 11, 22 mandados de busca e apreensão na Operação Concilium Fraudes. Concilium Fraudes é quando você se junta para faldar alguma coisa. Concilium Fraudes. Que apura fraudes em concursos públicos no Paraná, com suposta participação de servidores municipais. Os mandados foram cumpridos por 84 policiais e 4 peritos em Cascavel e um muarama, aqui no interior do Paraná, em endereços ligados a empresas de concursos e aos donos dessas empresas, os donos delas. Vamos ver. Aqui um delegado falando disse que o seguinte, constatamos simulação de competitividade, mas na verdade é uma banca, uma empresa só, mas um trio que entrava na prefeitura dando um ar de competitividade. Então, a prefeitura abria licitação, as três mancomunadas, né, era de um grupo só, entravam para a competição, para ver quem tem o melhor preço, aquela coisa lá da toda, e obviamente uma delas ganhava. As denúncias indicam fraudes com as prefeituras, o que é gravíssimo também, com combinação política de cargos, disse o delegado Lucas Américo Magrón. O próximo passo agora da investigação, com os celulares, documentos e demais materiais aprendidos na quarta-feira, é identificar quais servidores e de quais cidades, especificamente, podem ter envolvimento no sistema de fraudes. Vendas de cargos, fraude em gabarito, além dessas questões de simularem, da questão de simularem competição e ingressar nas prefeituras. Sobre isso temos elementos de confirmação bem robustos, agora estamos avançando na parte de participação dos servidores públicos em si, que estariam envolvidos no esquema, afirmou o delegado. O delegado. A investigação teve início, olha aqui, para você, até se você for daí e souber algum detalhe, deixa aqui para nós também, para nós sabermos. A apuração teve início após moradores de São Miguel do Iguaçu, aqui no oeste do Paraná, denunciarem a fraude em concurso público no município realizado em 2019. Conforme os denunciantes, houve venda de cargos e fraude no preenchimento de gabaritos. Além disso, conforme as investigações, as bancas concorrentes eram em nome de laranjas, o que garantiu que o contrato fosse ganho pela empresa que cometeu supostas fraudes. O ex-prefeito Claudio Miro da Costa Dutra informou que o concurso de 2019 foi suspenso e que nenhum candidato que fez a prova foi chamado. Ele disse ainda que o valor das inscrições foi devolvido aos participantes e que o contrato com a empresa foi cancelado. A polícia afirmou que ao longo da investigação que resultou na operação da quinta-feira, foram reunidos diversos elementos que comprovam a fraude. Ao longo do caderno investigativo, foram reunidos elementos por meio de vasta análise documental, diligências de campo e meios de investigação tecnológicos avançados, comprovando o conluio entre as pessoas físicas e jurídicas investigadas, disse a polícia, complementando que, bem como indicativos de um padrão fraudulento oferecido a órgãos públicos que compram o pacote ilícito, por exemplo, modelos digitais com cláusulas restritivas fornecidos por estas bancas aos órgãos públicos, entre outros. Polícia Civil afirmou que as fraudes nos concursos foram constatadas em outras cidades do Paraná, bem como em outros estados. Constatou-se ainda que algumas das pessoas jurídicas se tratam de fantasmas ou laranjas, servindo para fornecerem orçamentos e documentação para cumprir formalidades em processos licitatórios, gerando ilusão de competição necessária para o esquema criminoso, disse a polícia. Até esta publicação, então, até o fechamento aqui desta edição, a polícia não havia divulgado o nome das pessoas físicas e jurídicas envolvidas no esquema. No esquema. Vamos aguardar, né? Então, mais uma notícia. triste, mas de qualquer maneira é descoberto este esquema em que a polícia está investigando. Agora, depois de passar deste período de investigação, todo este material probatório vai para o Ministério Público a fim de oferecer denúncia ou pedir mais investigação. Enfim, daí começa a ação penal especificamente. Olha, é tempo da gente sempre ficar de olho, ficar atento, principalmente, essas bancas assim mais simples, bancas que não têm tradição de concurso público, é bom a gente ficar esperto. Não quer dizer que sejam más ou que vão ter algum problema, mas, às vezes, até pela falta, pela falta, eu estou imaginando aqui, pela falta de experiência, cometem algumas barbaridades, alguns deslizes administrativos. Enfim, este caso aqui está sendo investigado. Vamos aguardar, então. Valeu? É isso, muito obrigado. Mantenha seu like aí, mantenha o seu comentário, também é importante, e me propague nas suas redes sociais, e também inscreva-se no nosso canal. Valeu? É isso, um abraço, até mais, tchau, tchau. E aí,